O que você faz para ter divertido, Jorge? Eu toco trombos e música. Sim. Além disso? Eu gosto de carros. Qual tipo de carros? Carros de carros. Você gosta de carros de musculares? Sim, eu gosto de carros de musculares. A Time Out de Nova York classificou-o como uma das pessoas mais bem vestidas da Big Apple, mas é na música que George Lewis Jr. traça o seu caminho. Mais conhecido por Twin Shadow, vai atuar no âmbito do programa Estaleiro, que prossegue em Vila do Conde, com concertos, exposições e cinema. George Lewis Jr. nasceu na República Dominicana, mudou-se para os Estados Unidos, mas foi na Europa que absorveu a inspiração musical necessária, quando fazia covers de músicas dos Velvet Underground para uma companhia de teatro. Well, I got a text message today that said, from my manager, because we always joke around, but we're not really joking, only say, he wrote me a text message that said, Madison Square Garden and a suitcase of money, and that's pretty much how we feel. For real, we really do feel that way. So that's all we want, and we're gonna have a cat family. O disco de estreia de Twin Shadow chama-se Forget e foi lançado no ano passado. Produzido por Chris Taylor, dos Grizzly Bear, o álbum capta a estética synth-pop dos anos 80, ou o universo New Wave, e envolve-nos numa estética low-fi, também muito presente nos vídeos da banda. Nome sonante da pop atual, George Lewis Jr. e Twin Shadow, ao vivo a 26 de maio, no Teatro Municipal de Vila do Conde. I'm your famous nightmare, everything I see looks like gold. Everything I touch goes cold, castles in the snow. You're my baby baby, I'm your famous nightmare, Everything I see looks like gold. Everything I touch goes cold, castles in the snow.